Amigos do Ponto AJC, 24 horas, boa tarde. Gente, vocês sabem que eu não posso ver um aviso de promoção que já compartilho com vocês, até né, nesse tempo de crise é uma promoção que não faz mal a ninguém. E véspera de dia do namorado, principalmente. Só que na estilo de sapataria, eu vinha passando aqui quando vi esse nome, a promoção sandália e chinelo de R$ 40,90, R$ 37,90 por R$ 19,90. Moço de Deus, é uma queda enorme. Meu amigo João Henrique, que promoção é essa, moço? Boa tarde, rapaz. Boa tarde, meu amigo. É a promoção, sempre que a gente faz, todo ano, é do dia dos namorados e São João, né, que na estilo de sapataria. Tá só começando, é só 30 dias de liquidação total na estilo, viu? 30 dias. Vamos mostrar aqui os produtos. Aqui nós temos o lançamento, né, da linha do chinelo rasteiro, né. Aqui nós temos a nossa coleção juvenil, né, até o 34. Temos aqui outra promoção, né, muitas sandálias aqui de saltinho, que custa R$ 112,00, R$ 130,00. Hoje tá só R$ 49,90, né. Menos da metade. Menos da metade do preço, né. É presente de Natal antecipado. Presente de Natal antecipado. Temos aqui os nossos lançamentos, né, sandálias, pra ser aquela festa bacana, né, o Tansal São João. Temos aqui tênis pra aquela caminhadinha, tem os sapatênis. Aqui é o local onde os namorados se encontram, né? É, tem o local dos namorados, né. Pra comprar seus presentes. Pra ser namorado, presente de elas. Aqui nós temos a linha masculina de tênis olímpico, de sapatênis, sapato, bota, né. Pronto, rapaz. Por isso a loja tá cheia de novidade, né. Olha, rapaz, que bolsas aqui, rapaz. Mostra essa bolsa aqui, cara. Bolsa, né, a gente recebeu essa semana, muita mochila, bolsa pra parceiro, carteiras pra celular, tudo isso a gente, a loja tá repleta de idade, né. Meu amigo, vai até quando a promoção? Promoção é até o dia 30 de junho, né. Pronto. São 30 dias de liquidação aqui na Estilo, né. Gente, vamos só pra encerrar o seguinte. O endereço aqui pra tu. Ah, tem lá. Tem uma rasteirinha aqui, né. Ô, rapaz, beleza. Atenção, jovens, tá aqui o que vocês precisam pra saírem elegante. Aquele presente especial, nós temos a nossa lieta de relógio, né, todos com garantia de um ano, né. Ah, meu amigo, o negócio aqui é completo, rapaz. Aqui é aquele presente especial, né. Rapaz, o nome é sapataria, mas é completo, é que é coisa, né. Como a gente sempre diz, é estilo, tem de tudo e tudo tem, né. Rapaz, é maravilha. Claudiane Moraes, boa tarde, menina. Olha só, você tá vendo aí as promoções que o João aí quer promover? Tem, setor de carteira, um negócio vindo pra menina. Pronto. Claudiane, olha só, vem, menina, vem comprar, tá aqui. Setor de confecções, né, que tá tudo também com desconto, começa em 20, vai até 70% de confecção. Olha só, loja ampla, atendimento de primeiro, tá ali o provadorzinho, né, tá. O provador tem. Pronto, rapaz. Aqui tem a nossa parte esportiva, né. Pronto. Atenção, garotos que gostam de uma bolinha. Aqui, 89, tá na promoção 69,90. Rapaz, meu amigo velho. Costurado à mão. Rapaz, a promoção aqui é geral, né, tá tudo em promoção. É a loja toda, né. Pronto. Aqui nós temos o setor de calçados, né, masculino, arquivo esportivo. Então, a loja, como você vê, é brinquedo, né. Gente. A mesa do seu clube preferido. Ah, papai, olha só, maravilha então, cara, sucesso. Então, a loja é completa, ampla, né. Troféuzão ali, né, pra os organizadores de eventos futebolísticos. Então, a gente honra o slogan que a gente usa, é estiro, onde tem de tudo e tudo tem. Meu amigão, parabéns, sucesso de vendas e com certeza, aqui é o caminho dos namorados. Obrigado. Maravilha. Estamos às ordens aqui com a nossa equipe. Aqui, Cleo. Nossa amiga aqui, Cleo, que é uma das atendentes. E aí, menina, tudo bem? Tudo bem. Disposta a atender aqui, o nosso clientela, tem mais vendedores, nós estamos ali atendendo no momento, né. Pronto, maravilha então. Estamos esperando todos aqui. Maravilha, sucesso pra vocês, tudo de boa, viu. Meu amigão, sucesso, viu. Obrigado, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes, né, e assistentes do nosso canal JC 24 Horas, né. Pronto, maravilha. Palavra do João Henrique e as promoções aqui da Estilo. Vamos só encerrar com esse grande homem todo dado. Muito obrigado a cada um de vocês. Vem pra cá. Vem pra cá, Luiz. Estamos te esperando. Maravilha. Portal JC 24 Horas, com você. Vem pra cá. Tô. Vem pra cá.